Ei, programa bom é, Craveiro? Campeão de programa. Viola, minha viola. Essa cabocla aqui, ó. Não tem dinheiro que paga no mundo, não tem. Não tem no mundo. Ai, gente, que repertório lindo que vocês têm, hein? Estão tirando lá do fundo do baú, né? Buscando coisa para casa. Precisa, viu? É. Você vai cantar essas coisas bonitas, que beleza. Meu Deus. Como é? Tem mais? Canta mais? É claro. Agora então. É claro. Agora então vamos dar uma volta lá no passado e cantar uma moda de viola. Ah, uma moda de viola. Muita gente aqui conhece. Né, Sandra? Essa música, com todo respeito, com licença de todos, nós vamos dedicar muito especial, muito especial para a Inesita Barroso. Inesita Barroso. Chora, Viola. Rio pequeno. Obrigado. Eu arriei meu cavalo, quando tava escurecendo, pra roubar uma moreninha, da banda do Rio Pequeno. Eu cheguei na casa dela, meia-noite, mais ou menos. Ela já tava esperando, na hora que nós parquemos. O seu cabelo brilhava, moiadinho de sereno. Foi chegando perto dela, um beijo de amor troquemos. Eu te amo, moreninha, de quando se conhecê-la. Dizem que o amor não mata, de paixão eu vou morrer. Por você eu tenho penado, minha vida era sofrer. Eu dormi no bar e água, no sonho eu tava te ver. Na hora que nós partimos, sorrindo ela foi dizendo Mas que cavalo tão lindo, que a ferragem vai batendo Esse é meu pai, o tostado, já sabe o que eu tô fazendo O macho tava raivoso, no freio tava mordendo Pois ele tá adivinhando, quem vai pousar no sereno Ela perguntou destino, eu já fui esclarecendo Nós vamos pra Mato Grosso, ninguém mais fica sabendo Para gozar nosso amor, que até por nós vem sofrer Os olhos dela encheu d'água, despediu com a voz tremenda Adeus casado meus pais, adeus chão do rio Piquet Adeus casado meus pais, adeus chão do rio Piquet